Música DJNK3, moleque é puto bota Essa pireia do Parque União, gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na volada, gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca, 24 horas por dia Dá pra ser decada, você ir pra na pega, faz sua puta pra valdia Dá pra ser decada, você ir pra na pega, faz sua puta pra valdia Essa pireia do Parque União, gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da pireia